Você vai ver, olha lá a caixinbeira, olha a caixinbeira aqui, olha a caixinbeira rolando Sai de perto de mim, não quero ser zumbi não, não quero ser zumbi não, mas você sai de perto de mim Não quero ser zumbi, eu não vou ser zumbi, eu vou virar e vou atirar em você agora Vem cá, vem cá Não quero ser zumbi, não quero ser zumbi, não quero ser zumbi, não quero ser zumbi Ai, te ajuda mais, Deus é mais Fala galera, fios tranquilos, eu sou o Corujo e sejam muito mais, muito bem vindos a mais um vídeo Gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais um minigame Esse minigame é diferente, eu sei que vocês amam zumbi, então já vai deixando seu like Porque esse minigame é de zumbi, sim, é um murder, que não é um murder, é um minigame chamado Affection Affection não, é infection, que é infecção Meio que a gente tem que se proteger de zumbis, né Meio que a gente está em um mapa e os zumbis vão meio que batendo nas pessoas e vai infectando as pessoas E aí vai se espalhando infecção e a gente não pode deixar Por isso que a gente tem que arranjar um arco neste momento No caso, eu sou um sobrevivente, eu tenho que fugir do zumbi Vai ter um zumbi no mapa E se esse zumbi infectar uma pessoa, essa pessoa vai meio que ter que infectar outras pessoas Ou seja, a gente não pode deixar a infecção se espalhar A gente tem que matar todos os zumbis e se sobreviver pelo menos um sobrevivente Aí o zumbi perde Ó, no caso aqui, eu acho que tem um zumbi aqui do lado Calma aí, eu vou me proteger aqui, vou ficar aqui no cantinho Tem uma pessoa aqui junto comigo Eu tenho que ver onde tem zumbi, a gente tem que ficar atento com tudo Porque eles ficam, eles vêm do lado No caso, peraí, eu acho que tem um zumbi Ali, tem um zumbi, tem um zumbi, ele está vindo Calma aí, calma, calma Espera, eu vou esperar ele chegar aqui enquanto ele não está vindo Eu vou explicar para vocês Esse zumbi, ele é muito parecido com um zumbi que é de um videogame Não, que ele é de um jogo de videogame Que se chama The Last of Us E é muito bacana esse jogo E ele é muito qualzinho esse zumbi E tipo assim, essa espécie de zumbi estralador, né Se eu não me engano Elas ficam fazendo um barulho esquisito e tudo mais Que no caso é só lá no jogo Aqui no Minecraft ela não faz esse barulho Eu amo muito esse jogo Vocês não tem noção de como eu amo um jogo de zumbi Vocês não tem noção Esse é o meu jogo preferido, The Last of Us Se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, vale a pena É um jogo muito legal Só que o que está No caso, a gente está no Minecraft Não é The Last of Us não Eu vou ficar escondidinho aqui A verdade é que escondido tem graça Eu não gosto de ficar escondido Ai meu Deus do céu Tem dois zumbis infectados ali Zumbi infectado é tenso, né O zumbi é infectado Meu Deus, tem muitos zumbis infectados Não, matei um Nossa Ele veio aqui Ah, jogou, jogou É, ok, eu fui infectado É, não deu muito certo Mas é mais ou menos assim que o videogame funciona Ah, eu troquei de partida, gente Troquei de partida mesmo Porque eu gosto de ser sobrevivente Mais bacana, mais legal Eu gosto de zumbi Só que bem longe de mim, entendeu Só que que tá Eu vou tentar arranjar uma estratégia Eu acho que ficar em grupo é mais forte, entendeu Só que se o zumbi Meio que pegar todo mundo Ai, ferrou Mas tem tipo 20 zumbis na minha cola Então não é mais Ai Que susto Parecia um zumbi Essa menina doida Calma Eu vou vir por aqui Porque eu não quero correr o risco De ser infectado Né, amigo É, fica aí Fica de bizóio Eu vou ficar aqui em cima bizonhando Aqui, ó Tá bem Ah, que susto Esse minigame assusta, gente Assusta muito a realidade Ok Eu vou ficar de olho Porque, tipo assim Os zumbis aqui são ridiculamente rápidos Entendeu São ridiculamente rápidos Tem que tomar muito mais Muito cuidado Fica olhando aí embaixo Fica aqui, tá Aqui não tem como errar Eu tô olhando na porta Mas também não tô confiando muito em você, não É porque eu acho que meio que é assim Eu tenho meio que um preconceito Quem usa Steve Porque eu não sei Pode ser um pro também, né Porque ele parece muito com a skin do noob Sabe, o Steve Então eu tenho meio que um Sei lá, medo De confiar em uma pessoa Que parece com uma skin de noob Mas tudo bem Eu tô de olho em tudo Opa, querido Tudo bom Tem uma menina ali na porta Eu vou ficar olhando aqui Então eu acho que o grupo tá ali na frente Eu vou ficar olhando aqui Que nem sniper Toma muito cuidado Eu apareci Aqui eu tinha visto uma barra de ouro Mas não vou me arriscar não Ah, ela tá aqui do lado Mas eu vou ficar tranquilinho aqui Ninguém vai chegar perto A não ser ali, né Tipo, eu tô correndo muito risco ali na realidade A não ser que Eu fique ali com meus amigos Eu fico aqui com vocês, tá Sobrevivendo Tem zumbi aqui, gente? Tem zumbi? Não tem? Ah, mas aqui é legal, hein Aqui é muito bacana Calma aí Aqui é muito legal na realidade Nossa, eu subi com eles aqui Tá todo mundo na patrulha aqui Tudo de sniper Rapaz, meu Eu vou ficar aqui Ah, montaram um time escavatizado ali, ó Dois ficam olhando pra porta aqui E a gente fica olhando pra porta da frente Gostei Vai ser aqui mesmo que a gente vai sobreviver Vem cá, zumbi Agora só enfrentar Só enfrentar, rapaz Haha, moleque Isso aqui tá muito me lembrando The Left The Left The Left of Fuzz, né The Left of Fuzz Que é um jogo de De PS3 Também tem pra PC4 É muito bacana de zumbi Só que Também tá me lembrando Sabe o quê? The Crafting Dead The Crafting Dead Tá me lembrando muito, 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 muito E vai ter a terceira temporada Fiquem espertos, hein Vai ter a terceira temporada Eu juro pra vocês que vai ser a terceira temporada Não se inscreve com a cana no sininho Ai, meu Deus do céu Só tem que tomar muito cuidado Porque esse minigame me lembrou The Last of Us Porque meio que os zumbis desse minigame Tem a mesma textura dos zumbis do videogame Que é um jogo chamado The Last of Us É muito bacana esse jogo É o meu preferido de zumbi Só que Então a gente tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Só que esse aqui tá muito sem graça Ah, zumbi Tá sem graça não Sai daqui zumbi Mataram? Vai me matar zumbi Boa Boa, é isso que eu tô falando Tem que matar mesmo Tem que ter dó Não Pega na chimbeira Pega Só pega aí e dá uma cachumbada na cara dele Quero ver uma cutilada Quero sobreviver uma cutilada Você tá brincando com a minha cara Ah, meu, eu vou pra cá Ah, meu Eu vou me esconder aqui Eu tô escondido já Dá pra me ver? Não dá pra me ver Quero ver alguém me ver escondido aqui Gente, isso aqui é um bom disfarce Ah, quero ver alguém me achar Aqui, ó Ui, rapaz Não acha Não tem como Não acha Não tem como me achar aqui, ó Andando pro ladinho aqui, ó Quero ver me achar agora Ah, moleque Vou ficar de olho aqui no F5, ó Zumbi passou, atirou É isso aí que eu vou fazer Zumbi passou, atirou Só que tem que ficar com muito, muita calma Olha lá Tá vendo ali? Aqui lá é um zumbi Vamos ficar com muito cuidado aqui escondidinho Olha que ele me viu Ele me viu Sai da minha frente Ai, meu Deus, corre Corre, corre, corre Alguém me salva Meu Deus Tem muito zumbi aqui Tem muito zumbi aqui Ai, pega aquele Peguei um Pega o outro ali na frente Pega o outro ali na escada Não Me pegaram Eu não acredito Tava tão perto Eu tava tão bem Eu não acredito Ah, eu sou infectado Mas tudo bem Vamos fazer um trabalho do zumbi, né? Eu não gosto muito Mas vamos fazer um trabalho do zumbi A gente até que jogou bem de sobrevivente Não foi tão ruim assim Que nem na primeira partida Mas beleza Onde que o pessoal tava? Acho que a gente Tá bom Um zumbi suicida, né? Mas beleza Ok Onde que o pessoal tava? Acho que era pra trás na realidade, né? O grupo tava Só que Tirando que eu acho que todo o grupo foi infectado Tá meio que Eu só tenho uma kill de um zumbi Nossa, que chato Eu queria ter mais kill Mas tudo bem Eu acho que o pessoal tá pra cá Eu não Ah, tem que subir aqui, ó Se eu não me engano é aqui, ó Sobe aqui Eu sei onde tem o escondido Ele deve tá lá até agora Ele deve tá lá até agora Eu tenho certeza que o pessoal Deve tá lá até agora Ai meu Deus Mas já acabou? Já acabou? Quem que venceu aqui? Quem que venceu? Eu não sei ver quem venceu, gente Onde que tá? Infectados? Infectado que venceu? Foi a gente que venceu? Ah, é disso que eu tô falando Apesar que foi o zumbi que venceu, né? Tem muita graça Mas tudo bem Já estamos em outra partida Esse Eu quero o seu survival Quero o seu sobrevivente E eu vou conseguir o seu sobrevivente Um sobrevivente Com capacidade de sobreviver Porque é isso que o sobrevivente faz Eu acho que é isso, né? Tem que ser Mas pra isso eu vou achar um grupo Tem que ter um grupo perfeitamente perfeito Pra meio que Ninguém vacilar, né? Porque ali eu acho que vacilaram Começaram bem E começaram a morrer Aí começou a perder Aí tudo ficou desesperado Todo mundo correu pra todo canto Só que eu vou me esconder Aí sou sobrevivente Eu vou ficar escondidinho aqui Atrás de essa cerveja Aqui, ó Bonitinho Quero ver alguém me achar Tenho que ficar muito cuidado Porque eu tenho certeza Que o zumbi vai sair de lá Vai passar aqui em cima Só que Apesar que tem aquele menino vermelho ali, hein? Ele parece um menino de confiança Apesar que aquele carequinha ali Parece um doutor, né? Aquele doutor tava na última partida Será que eu fui com aquele doutor? Eu vou pra aquele doutor? Apesar que tem uns gêmeos, hein? Eu não sei por quem eu vou Tem tanta gente confiante aqui Ah, não sei Ok, eu vou fazer o seguinte Vou lá aqui dentro Porque eu sou um parkureiro Não é muito certo, não Eu vou melhor correr pro pessoal aqui, ó Eu vou correr pra onde? Tem um doutor ali O doutor sumiu, na realidade Então O que que tá acontecendo aí, gente? Tem infectado aqui em algum lugar? Ah, não! Seu big daddy! Tchou, 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 tchou Corre aqui pelo beco Corre pelo beco Corre pelo beco Corre da pulinho Tem infectado vindo, senhor vermelho Tem infectado vindo Fica tranquilo, fica tranquilo, gente Ah! É, eu acho que é um pouco mais complicado do que eu achava, né? Ser infectado é muito fácil Ah, não quero ser mais infectado Eu vou pra outra partida Não aguento mais, não Eu quero ser survival Eu quero sobreviver pelo menos na partida Ai, que ódio que eu tô sem mini game Ai, que ódio Ah, eu não sei Mas parece tipo assim Tá parecendo que eu sou, tipo Eu sou o zumbi Não tem como ser outra coisa Tá meio que assim, parece? Porque não é possível Eu não consigo sobreviver a uma Eu sou o sobrevivente Eu tenho que sobreviver É isso mesmo Eu sou a survival Porque eu sou um survival, rapaz Agora corre, né? Porque tá vindo Ai, gente Corre! Ah! Tirei! Zumbi! Traga a porta Ai! Não dá pra entrar no armário, Jesus Cris de Nazaré Alguém me ajuda Calma Eu vou ficar olhando aqui de cima Olha lá É, eu aqui dentro Eu vou me ferrar É muito, na realidade, né? Eu vou ficar aqui olhando Olhando de lá É, eu vou sair correndo Vou sair correndo Opa, queridos Grupo Vem cá Quero ficar juntinho de vocês Eu sou amigo, companheiro Tirando que eu atraio muitos zumbis Eu sou legal Tá, mas meio que Eu acho que eu vou subir em cima do prédio Junto com eles Ai, meu Deus Aqui tem infectado Aí sobe esse prédio, gente Que pelo amor de Deus Aí, tô no prédio Prontos Prontos Tô no prédio, rapaz Aí, infectado Eu pego ele Eu pego esse Eu pego É meu Esse é meu Ele entrou no bicho Corre Corre Senhoritos Eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Ai, não Eu sou infectado de novo Eu não posso ser outra coisa Nem um pouquinho Só um pedacinho Eu não quero ser Eu quero ser infectado Gente, eu deixei uma menina passar aqui Tipo Eu sou um Eu sou meio que um sobrevivente ruim Eu sou um zumbi ruim também Eu tô ruim em tudo Meu Deus do céu Ah, querida Você explodiu ali? Mas se não Matei Matei o querido ali Mas tudo bem Cadê? Ali, ó Ah, não Eu fiquei infectado Tava querendo matar o infectado Meu Deus do céu Eu sou tão burro Tava querendo matar meu amigo Mas tudo bem Tem mais algum sobrevivente? Pelo menos eu sou um zumbi Mas vou fazer o trabalho de zumbi certo Já que a gente tá conseguindo ser sobrevivente, né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô com o saco cheio também Já que o meu destino é ser zumbi Ou ser um belo zumbi Um zumbi que faz um belo trabalho Só que que tá Nem isso eu tô fazendo Porque eu não tô achando nenhum sobrevivente, né? Ô, meu Deus do céu Cadê? Eu sou uma carniça ruim mesmo, hein? Só preciso Ah lá Tá correndo Tá um sobrevivente É um sobrevivente aqui? Não É um zumbi Tá, mas tinha um sobrevivente aqui em cima Quando eu entrei tinha Na verdade Deve ter que matar todo mundo já, né? Porque eu morri naquela hora Mas tudo bem Eu vou tentar meio que seguir Onde os zumbis estão indo Porque eu tenho certeza Que eles devem ter farejado algum Sobrevivente Esse aqui, ó Tá com o cara que achou Tá com o cara que achou É um zumbi a cavalo É sério isso? É um zumbi a cavalo Mas não faz sentido esse jogo Não tem nenhum sentido Eu não tô achando um sobrevivente Eu não consigo sobreviver Eu tô odiando Eu tô ficando bravo demais Aliás Aliás Falta gente? Ah Uma tal de Iphan Iphan Ela tá viva E é só uma Então tá Eu vou caçar ela E eu vou achar Ai todo mundo vai falar Nossa Eu não consigo sobreviver Mas você é um belo De um zumbi, hein? É, eu sou Por isso que eu tô procurando Aqui, ó Cadê? Ah, esse aqui Achei que era Nossa senhora Mas eu tô achando nem ela Perdemos Mas eu sou inútil Eu sou... Tá bom, né? Vamos aceitar o que a gente é E acabou, né? Porque tá complicado, né? Tomara que nessa Pelo menos eu consegui sobreviver, né? Porque tá meio complicado, né gente? Tá meio... Tá meio ruim pra minha parte, né? Porque nem sobreviver Eu tô conseguindo Mas tudo bem Eu lembro Que... Calma... Ah, dá pra subir aqui, garoto É, eu sou um survivor Porque eu sou topper E aí, menino? Vamos ficar junto aqui? Vamos ficar junto aqui Aliás, querido Eu acho que daqui, ó O zumbi consegue nos pegar Tipo aqui, ó Aquela é um zumbi, não é? Aquela é um zumbi? Com arco? Ai, eu tô todo confuso Esse jogo não faz nenhum sentido Pelo amor de Deus Tá, tem um zumbi ali, ó Toma cuidado Ah, não, não Sou uma menina mesmo Caraca, desculpa, menina Não é que você é feia, não Mas realmente eu achei que você era um zumbi Olha aqui, menino Foi bom, hein? Você desviou bem Então cuidado que pode vir um por trás Aí você vai ver Olha lá, cachimbeira, ó Olha a cachimbeira aqui, ó Olha a cachimbeira rolando Vuf! Vuf! Ai! Sai! Não quero ser zumbi, não Não quero ser zumbi, não Mas você sai de perto de mim Não quero ser zumbi Eu não vou ser zumbi E eu vou virar E vou atirar em você agora Aqui Vem cá Vem cá Ah, meu Deus do céu Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ai, não quero ser zumbi Não quero ser zumbi Não quero ser zumbi Ai, Jesus é mais Deus é mais Matei Nossa, me livrei Me livrei Eu sou topper Agora eu tô dando uma de sobrevente Esse aqui é um sobrevente nato Meu Deus do céu Eu tô dando uma Eu devia estar em The crafting The crafting dead não, né? The walking dead Ha, ha Eu devia ser um protagonista Do the walking dead Porque eu tô muito bom Tô Ai, não, tô não Eu sou muito ruim Eu sou tão ruim Que eu nem comecei a zumbi Terminou a partida Meu Deus Mas tá tão ruim esse meu lado Não aguento mais Não aguento Já chega Não quero Não quero mais Mas É, gente O minigame O minigame de Infection É esse aqui Caso vocês queiram mais Infections, né? Infections Infecções Clica no botão de like aí embaixo Lembrando Você se inscreve E assinar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Nem mais Conta aí de novo Se você tiver o sininho assim Da lado Vai Você vai ser notificado No seu celular No seu computador Onde você estiver Andando No shopping Na piscina Na piscina Não dá pra nadar Com o celular A não ser Seja rico Ter um celular Pra nadar Aguida Mas É só vocês Deixar o like aí embaixo Que a gente traz mais Factions e tudo mais Porque agora Eu vou ser legal E eu vou dar um tchau E Falou Ai Tchau 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 Tchau